Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vem mais um vídeo aqui Nesse vídeo eu vou te ensinar como vocês podem configurar o pop-up aqui no seu Samsung Galaxy S21 Fair Primeiramente você vem e acessa as suas configurações, desce um pouco E vem até a opção que fala sobre recursos avançados Clicando aqui você vem em múltiplas janelas e depois em pop-up Se você tiver os dedos gordinhos igual o meu Você pode ter alguma leve dificuldade para estar acessando o pop-up aqui Vocês podem até ver que eu tenho um dedo meio gordinho E fica bem difícil de eu estar acessando Então o que eu posso fazer? Eu posso configurar, eu posso estar aumentando um pouco mais Para eu ter uma facilidade melhor de estar acessando Porque dessa forma eu tenho uma grande facilidade de estar utilizando a função Essa é a única configuração que tem como estar fazendo infelizmente Mas é uma configuração que ajuda muito aqui no seu pop-up Então é isso, eu vou deixar esse vídeo por aqui Não esquece de deixar aquele like para estar dando aquela força para a gente aqui no canal Para a gente continuar fazendo vídeos assim para vocês Até o próximo vídeo aí do nosso Samsung Galaxy S21 Fair Valeu E tchau pessoal, até a próxima